Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta, cara. Olha só. Cara, o que é aquilo ali? Mi? O que é aquilo? Mi? Tem mi ali, cara. O que é aquilo, velho? Ah tá. Apareceu ali um Mi. Onde é minha casa? ET, telefone, minha casa. Mas galera, é o seguinte, estamos aqui com o Mantz. Mantz ou Mantz, sei lá como é o nome desse trem. E cara, mano, dá uma olhada na situação que ele fica. Olha só que coisa mais sinistra, velho. Ele fica com as picaretas, duas picaretas, uma em cada lado, tá? Ele parece aquele louva-a-deus, tá ligado? Do cavalinho e tal, que a turma fala. Mano, o que eu posso dizer pra você? Esse bichinho, ele farma muito, né? Ele é uma máquina de farm. Eu particularmente achei muito zica o desenvolvedor do jogo ter soltado um bicho desse. Só que lógico, num oficial, galera, ele ajuda demais, cara. Num oficial, ele ajuda demais. Agora, nesses servidores assim, normal, tipo o iPad, o cara não ajuda muito não, porque lá, já ficou pesado, ó, tá ligado? Então você tem que ter, tipo, um pezinho até razoável. Mas, aí nada que nada, um pezinho aí, de vez em quando, não faça diferença, né, velho? Então, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou atrás de metal, porque é o que eu tô precisando neste momento. Então eu vou dropar isso aqui. Deixa eu dropar tudo. Vou deixar a carne aqui pra ele ter algo pra comer. Ó, comer. Parecendo o coio. E vamos atrás de metal, velho. Vamos dar um rolê pelo mapa. Farming insano com o Mantis, cara. Ah, aqui, ó, tem metal aqui já. Não, cara, cara, você é louco, velho. Devagar aí, de ouro. Vamos ver aqui. Pronto. Ixi, ficou pesado, velho. Olha lá. Ficou pesado. Vamos dropar. Vamos dropar ou vamos aumentar o peso? Vamos ver. Cara, tô aumentando o peso mesmo assim. Ele ficou pesado. Vamos lá, vamos dropar isso aqui, dropar isso aqui, dropar pedra. Eu não quero, velho. Eu quero... Eu quero metal, velho. Vamos ver se vai dar pra ele andar um pouquinho. Não vai dar pra andar, cara. Vou ter que dropar metal. Vamos dropar metal. Deu pra andar, tio? Deu. Anda aí. Nossa, olha que eu aumentei o peso dele, cara. E mesmo assim ele tá, ó, tá bufando. E eu acho bonitinho, cara. O jeito que ele anda, a bundinha rebitada ali. É uma coisa linda, mano. Então, galera. A gente vai tá fazendo um farm insano de metal aí hoje, né? Assim, entre aspas. Insano, entre aspas, né? Porque possa ser que seja um dos primeiros só, né? Deixa eu ver aqui. E, galera, como que faz patamar? Eu já trouxe um vídeo. Algumas perguntas referente, né? Referente aos escritos e tal. O que eu posso dizer pra vocês, cara? É o seguinte. Perguntaram o seguinte. Metralha, mas aonde você conseguiu o chifre? Porque tem muita gente que não sabe, cara. Infelizmente, é assim que funciona. Tem uns que sabem, tem outros que não sabem. Deixa eu entrar aqui. Eu vou colocar pra queimar esse metal já. Pra ir adiantando aqui pro tio Metralha. Deixa eu colocar aqui. Coloquei aqui. Seis cenas de metal vai queimando. E depois, galera, em off, eu vou tá fazendo a forja. Pra não ficar tão maçante. Porque todo mundo já sabe como é que faz forja, né? Forja industrial. Todo mundo sabe, não sabe? Então, eu vou tá fazendo um em off. Vou pegar todo o metal que eu puder com antes. E vou tá trazendo uma forja industrial pra tá me ajudando a fazer tudo. Ah, mas Metralha, essa série você vai fazer uma base completa. Completa. Com um sistema de metal, defesa. Tudo, cara. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Deixa eu... Vou pegar palha, cara, mesmo. Vou pegar palha pra ir queimando. Logicamente que palha, o consumo da palha é mais rápido, né? Ela consome bem mais rápido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma trans... Opa. Transferial aqui, beleza. Acende o fogo. Vou dar um transferial aqui também. Vamos lá. Acende o fogo. E já era. Beleza. Agora eu vou deixar queimando o metal. Eu vou na localização aonde eu achei... Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui não vai ter necessidade. Isso aqui também não vai ter necessidade. Eu acho que é só isso mesmo. Eu vou na localização aonde tem aquele bicho, cara. Deixa eu ver lá. Eu acho que eu vou com outro dragão. Eu vou com um dragão de fogo. Cadê você, cara? Deixa eu pegar o Rex, colocar os bichinhos pra cá. Tá todo mundo longe da casinha ali. Depois eu vou organizar tudo, galera. Vocês estão vendo que os bichos estão tudo de qualquer jeito, né? Porque o tio Meta não liga muito pra organização, não, tio. Aqui nós não ligamos pra organização, não. Deixa eu ver como é que tá a sua vida, mano. Sua vida tá com 16 mil só. Dano de 3 mil. Eu vou com você, então. Eu escolho você. O que que é isso, cara? O que que tinha aqui? Não, beleza. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte. Eu vou atrás agora daquele bicho violento que é onde a gente vai tá pegando o chifre dele. Eu vou tá mostrando pra vocês. Algumas pessoas perguntaram pra mim. Meta, como é que tá pra pegar o chifre dele? Eu quero saber porque eu não sei. Então, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Porque eu vou lá atrás do bicho que sai da terra aqui, tá ligado? Ele sai daquele jeito, tá ligado? E eu, particularmente, vou tá trazendo, cara, o chifre dele. E mais uma coisa. Eu quero trazer também. Opa, deixa eu diminuir o gama aqui. O gama já tá diminuído, cara. Tá bem alto aqui a coloração. Tá bem feio aqui, cara. O que aconteceu? Vamos lá. Tinha alguém de águia ali, cara? A águia tava tão rápido que parecia que era alguém pilotando a águia, cara. É que também, o próprio mapa, galera, ele não ajuda a gente. Porque esse mapa aqui, ele é bem claro mesmo. Não tem como. Não tem por onde. Igual diz o Chaves, não tem por onde. Vamos lá, cara. Cara, cheguei no fim do mapa. Normalmente, é sempre nessas dunas aqui que ele fica. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Tem que ficar pousado um pouco, galera, com o bicho que você tá. Deixa eu ver. Eu dei pausa aqui, galera, porque o pessoal tá dando join aqui em mim. Tão desconfiando que eu tô offline e tão dando join, não sei como. Vamos lá, cara. Aparece aí, Joe. Deixa eu ver aqui. Eu tô na localização. Nossa, cara, eu tô do outro lado do mapa, velho. Eu vou ter que dar a volta. É do outro lado, ó. Tá vendo aqui onde é que eu tô? Deixa eu ver. Eu vou ter que dar a volta. Eu vou ter que rasgar o mapa pra cá, ó. Tá vendo aqui? Pra cá mesmo, ó. Vamos lá. Galera, a gente vai atrás. E nisso aí, a gente vai trocando uma ideia também. Lembrando, galera, que essa aqui é a série Terra de Dragões. Meta 100 likes em todos os vídeos, cara. Se você puder ajudar a gente com 100 likes, ajudaria muito, cara. E mais uma coisa, o novo mapa está disponibilizando aí. Não, o jogo... A desenvolvedora pode estar disponibilizando novo mapa, galera. Isso mesmo. Como assim, Meta 100? Mais um mapa novo? Sim, cara. O jogo tem muita linha pra queimar, velho. Você acha o quê? O jogo vai pegar e ficar aí do jeito que tá aí? Só nesse mapa? Só no outro mapa? Só... Não! A desenvolvedora quer que o jogo seja, basicamente, um jogo pra você jogar. Há muitos, mas muitos anos. Mas, basicamente, o Ark já está aí. Eu acho que com dois anos já, não é, galera? Deixem nos comentários quantos anos o Ark tá. Caramba, velho. O Ark tá bem... Acho que é aqui, cara, que ele fica. Deixa eu ver. Deixa eu ficar aqui um pouco parado, que logo, logo ali aparece. Deixa eu ver se é aqui. É, tamo perto, galera. Tamo perto. Ele fica aqui por essas dunas, aqui. Deixa eu dar uma voadinha pra cá. Deixa eu ver. É aqui, galera. Aqui mesmo. Não, não, não. Não trava, não. Salvou, salvou. Quando salva, dá aquela travadinha monstro. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos ver se é aqui. Eu tô muito perto dali, cara. Então, eu vou ter que ir pra cá, ó. Vamos pra cá. Vamos pro meio das dunas aqui. Vamos no final do mapa. Cadê você, cara? Cadê você, cara? Aparece? Eu preciso de você. Eu preciso de um companheiro. Vamos ver aqui. É, cara. Eu tô... É bem no final do mapa. Mesmo nas dunas aqui. É, eu acho que aqui é o limite. É aqui, ó. Nessas dunas aqui, cara. É, galera. Agora eu tenho que... Ver e tal. Dar um rolezinho. Esperar. Olha lá, velho. Olha lá. Ah, o que ele apareceu? Ele apareceu no final do mapa, cara. Vamos ver. Chega aí. Chega aí, doidão. Cadê você? Você estava aqui. Eu vi você. Olha o seu caroço aqui, cara. Chega aí. Chega aí, Joe. Uh! Ha, ha, ha! Cadê, velho? Cadê, velho? Vai, aparece aí. Vai, mano. Nossa, você tá bugado aí, Joe. Mano! Eu morri! Ah, mano. Ah, caraca, velho. Uma bocada que ele deu, velho. Que level que era ele? Qual era o level do cara, mano? Ah, não. Nossa, coisa linda, velho. Será que... Aqui ou aqui? E agora, galera? Onde é que... Onde? Onde? E agora? Vou nascer aqui mesmo? Nascer aqui? Nascer aqui? Vamos nascer aqui? Cara, eu não acredito que eu perdi meu ivern de poison, cara. Caramba, velho. Esse bicho aí deve ser muito violento, velho. Ah, nasci no lugar certo. Galera, vocês viram aonde o bicho? O bicho é nervoso. Eu vou matar ele, cara. Não adianta. Nem que eu perca todos os meus dragões. Vamos lá, tio. Eu escolho você agora. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Tá, beleza. Eu tô com a pérola negra aqui. Deixa eu aumentar o... Aumentar o dano desse aqui. Dois mil e pouco, cara. Eu não entendi, cara. Que level devia ser aquele bicho ali? Deixa eu tirar essa pérola negra daqui. Vamos lá, cara. Vamos... Vamos... Vamos lutar contra, porque eu tenho que pegar esse chifre. Deixa eu colocar a pérola negra aqui. Cara, eu perdi todos os meus itens, velho. Ah, não. Não gostei. Não, não gostei. Não gostei. Ele só deu uma pancadinha. Mas também, cara. Eu fui muito na confiança, né, galera? Fui muito na confiança, né, metralha? Não é assim que funcionam as coisas. Então vamos lá, galera. Já que é aqui... Eu acho que é aqui que ele tá... É aqui mesmo. Ah, não. Tempestade de raio, velho. Não adianta nem eu sair. Tempestade de raio, velho. Não adianta nem eu sair. Eu vou dar um tempo aqui mesmo. Deixa eu ver. Tempestade de raio. Tá vindo que tá vindo babando, velho. Não adianta nem eu sair. Peguei uma tempestade de raio. Coisa linda, velho. Olha lá. Deixa eu colocar os bichinhos mais perto aqui pra não morrer. Né? Esse mantis aqui foi muito difícil aqui, galera. Galera, mas é o seguinte, cara. Vocês viram onde é que encontra o bicho ali? Eu vou... Deixa eu mostrar o mapa aqui. Não, metralha. Não faz isso não, cara. Cara, eu perdi... Eu perdi meu... Meu... Meu dragão, cara. Ainda bem que eu não fui cão de fogo. Galera, mas é ali, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui. Ó. Longitude... Não, latitude. Tá vendo a barra de 20 ali, ó? Tem 10 e 20, não tem? Você vai na barra de 20. E na longitude, 80... Mais ou menos 85 ali, vocês vão estar encontrando esse bicho. É bem no finalzinho do mapa ali, no canto direito, na parte de cima do mapa. Então vocês vão estar encontrando ele lá. Eu não vou mais não, cara. Deixa quieto. Não vou perder mais dragão, não. Perdi um dragão, você é louco, velho? Mano, e eu acho que eu perdi mais do que um dragão, cara. Eu perdi um amigo, eu perdi o meu primeiro dragão. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal de metralha. E aí, Rex? Qual é a boa, tiozão? É nóis. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo pra...